Coisa linda lá, rapaziada Juretizinha Saiu da mata lá, ó, tá vindo pra bebida Voou Ela ouviou falando, provavelmente Ah, bicha Arisca E é cedo, viu? Tô admirado Ela tá saindo pra beber uma hora dessa Vou olhar aqui que horas são Vou falar pra vocês Ó 2h39 da tarde Menos de 3 horas Ela já tá vindo pra bebida Deve tá com muita sede, viu? Porque elas geralmente só bebem Pela manhã cedo, muito cedo É antes do dia clarear E a tardezinha, quando o sol já tá quase se pondo Que a noiteada tá quase chegando É que elas costumam beber Mas essa aí não Não esperou não A tardezinha Veio pra bebida foi logo Ela só voou porque eu tô aqui E falei alto Mas eu vou sair daqui E deixar ela beber aí Beleza? Então vamos continuar aqui, pessoal Valeu É, rapaziada A gente tá aqui na mata É, vamos ver aí O que a gente consegue mostrar pra vocês hoje Beleza? É Só Falando aqui pra vocês, pessoal A respeito da câmera de trilha Aconteceu uma coisa muito inusitada Uma coisa que acontece uma vez A cada uns Pelo menos uns 100 anos Foi o seguinte Eu armei a câmera Como eu mostrei a vocês Deixei ela lá por uma semana Mais Talvez mais de uma semana Fui olhar lá Buscar os resultados O que ela tinha filmado Quando cheguei lá A bateria tava completamente descarregada Aí eu me animei Eu pensei assim Se descarregou é porque Filmou muitos animais Aí trouxe pra casa Levei pra casa, né Quando cheguei lá Que eu retirei o cartão da câmera Que eu coloquei No celular Pra tá dando uma olhada O que era que ela tinha filmado E foi o que aconteceu Uma Folha caiu Numa casa de aranha A casa de aranha Desceu E ficou segurando a folha Na altura da Da câmera Na altura do sensor da câmera Pois essa folha Passou o dia todinho Se mexendo na frente da câmera E a câmera passou o dia todinho Filmando Terminava Um vídeo Começava outro O dia todinho Até descarregar a bateria Completamente Bom pessoal Como eu tô Andando aqui na moto Acabou de voar uma rolinhazinha Daqui Não sei se vocês viram Aí ó O que é que ela tava fazendo aí Ninhozinho dela Coisa linda de se ver Época de procriação Reprodução aí Dos animais Por isso que eu não gosto De caçar essa época Pessoal Deixar os animais As aves se reproduzirem Pra assim Na época certa A gente Ter o que caçar E nunca E nunca Acabar Entendeu Então é isso Pois é E como eu ia Dizendo pessoal A câmera Passou um dia só Mas foi o dia todinho Filmando essa folha Se mexendo na frente dela Porque eu não sei Se vocês sabem Mas a câmera De trilha Ela filma Tudo que passa Na frente dela Por quê? Porque passa Se movimentando Entendeu? Aí ela tem um sensor De movimento Que quando O animal Ou ave Ou qualquer coisa Que se mexa Na frente dela O sensor dispara E ela começa a filmar Aí essa folha Passou o dia todinho Se mexendo Na frente da câmera E ela passou o dia Todinho filmando Até descarregar a bateria Ou seja Não filmou nada Além dessa folha Eu fiquei assim Impressionado Com a falta de sorte Mas é isso mesmo Estamos chegando aqui No barreirinho Vou ficar aqui Uns 10 minutinhos Só Tá querendo formar Uma chuva pra ali E se realmente For chover Eu vou já já Pra casa Beleza? Então deixe de já Quem acompanhou O vídeo até aqui Se inscreve aí Se ainda não for inscrito Deixa o seu like aí Pra fortalecer Beleza? E tamo junto Viu? Valeu rapaziada! Boop 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?